Fiz um poema Com muito onço arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carminho em todo o quintal Rocei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Pendurei bem na parede o quadro da santa ceia No chão da sala todo de terra batida Dei uma boa varrida e não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a colcha de piquê Nas beiradas de crochê que você fez tudo a mão Troquei as folhas com capricho e muito esmero As penas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo, me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo que nem gente da cidade Routina nova que me apertava um pouco Calça de brinranca, troco e bigode bem aparado De lenço branco, camisa preta de listra Eu parecia um artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegar e você não aparecer A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano que você me abandonou Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto